Hummm, e aí, o que é que você acha? Alguém passar 18 anos com medo no armário? Foi o que aconteceu com o astro de Stranger Things, Noah Snap. Ele revelou pra todo mundo no TikTok, na rede social, que é gay. Quando eu finalmente contei para os meus amigos e família que era gay, depois de passar 18 anos assustado no armário, e tudo que eles disseram foi Nós sabemos, escreveu o ator num vídeo publicado na rede social, esse aí que você tá vendo. Na legenda da postagem, Noah ainda fez referência ao seu personagem, Will Baines. Acho que sou mais parecido com Will do que imaginei. Bom, ele postou e em menos de 40 minutos foram cerca de 4 milhões de visualizações. Você ficou feliz? Sim ou não? Curte, comenta, bloco social.